Oi meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal, hoje é sábado Venho aqui compartilhar mais um pouquinho da minha rotina com vocês, espero muito que vocês me acompanhem Nesse dia de hoje, vocês que ainda não fazem parte da nossa família, se inscreva aí, já deixe seu like Que é muito importante para mim, clica no sininho para não estar perdendo nenhum vídeo E é isso, bora para mais um vídeo Vamos com a cozinha até em ordem, só tem uma panelinha de feijão aqui Meu copinho com água que está sempre me acompanhando Umas loucinhas para guardar, umas aqui do café que eu tomei, fiz cafezinho Aquela vasilha ali é para guardar também E ontem eu lavei umas toalhas, já estão secando, não está totalmente seca Estamos lavando roupa, já tem roupa lavando Hoje eu estou estreando o novo amo, depois eu conto para vocês o que eu achei Lavagem perfeita O cheiro é muito bom, eu já comentei com vocês Agora vamos ver se eu vejo alguma mudança, alguma alteração Aí eu comento com vocês Tem algumas roupas aqui, porque ontem acabou que eu não consegui lavar todas Aí vocês sabem, não conseguiu lavar um dia Aí todo mundo toma banho à noite, à tarde, aí o cesto já enche mais ainda Mas aí eu separei por etapa, aqui eu estou lavando umas roupas coloridas E aqui eu já deixei separado calça jeans para lavar E depois roupa branca Aí só tem uma toalha ali também que pode esperar depois Já tem uns tapetinhos que eu coloquei para secar Os paninhos de chão Precisando passar um rastro ali no pedaço da horta Mais tarde eu passo, o marido mesmo passa Vamos olhar minha samambaia Porque senão eu acabo esquecendo, gente Olha o tanto que ela está linda Nossa, bonita demais Aí eu coloco elas aqui Só mesmo para jogar água, né gente Porque samambaia e avenca não pode com sol não Isso aí eu aprendi aqui com vocês E verdade, elas amarelam tudo e depois acabou, né Aí eu deixo aqui, ó Já fico de olho, né Vou para lá porque senão eu esqueço elas aqui Deixo só um tempinho mesmo até escorrer a água E já volto elas para o lugar Gosto de molhar bastante mesmo Eu estou goando elas, não todos os dias Um dia sim, um dia não E tem dado certo Olha o tanto que ela está bonita Olha essa cena, que gracinha Os passarinhos comendo o farelo das galinhas Ah, gente, eu sou apaixonada com o pássaro Nossa Eu acho muito bonitinho Uma benção de Deus Que gracinha Olha só Eu acho que antes de passar a roupa Eu vou dar uma organizada nesse armário aqui de fora Porque misericórdia Está bem bagunçada, desorganizada Porque na correria do dia a dia, né gente É muito difícil manter tudo certinho e bonitinho, né Aí a gente só vai pegando e jogando, né Alguns produtos eu posso colocar na caixa organizadora lá em cima, né Tipo álcool, né Porque eu já coloco no borrifador a quantidade que eu preciso usar no dia a dia E o restante eu guardo lá para cima para ocupar menos espaço, né Então bora lá dar uma organizada nisso aqui Porque já ajuda, né Porque você vai tirar um produto que às vezes está lá no fundo Cai tudo aqui na sua frente Tipo álcool Os produtinhos que estavam aqui no armário Bom, o brilho eu já até tirei aqui, ó É na correria, gente, ó Nem tava, eu tava utilizando ele só de sair puxando No qual eu tenho uma frição danada Hoje eu vou retirar, já vou cortar, né Com a tesoura, igual eu já mostrei aqui pra vocês Corto ao meio e guardo dentro do potinho Né, aí tem um ajax Esse aqui eu posso deixar embaixo Aí tem esses dois homopísicos Que eu também vou tá deixando aqui embaixo Não tem necessidade de subir lá pra cima, né Lá pra caixa lá em cima Porque a gente tá sempre usando, dia a dia Esse também eu gosto de tá deixando Aqui embaixo que eu utilizo Né Esse aqui eu acho que é pinho lavanda Por isso que é bom identificar, né Mas é pinho lavanda, né Aí como Eu tenho vidro grande lá em cima Na caixa, aí eu coloco aqui dentro Do borrifador pra me tá utilizando dia a dia Né, quando o vidro é pequeno Eu faço o furinho Esse aqui não tá furado não, mas eu sempre faço o furinho E aí me pergunta Aninha, mas aí não perde o efeito do produto O cheiro? Não, não perde nada Pelo menos eu sempre fiz assim E super funciona É, esse aqui é um produtinho que eu tenho gostado bastante Tô usando pra lavar banheiros Praticamente só ele mesmo, né Porque além dele espuma, ele tem cloro Então eu gosto de usar ele pra dar cheirinho Eu uso o pinho Né Agora tem dois Vidro de sabão de coco Aí esse aqui que tá mais cheio Eu vou colocar na caixa lá em cima E esse aqui eu deixo Pro dia a dia, né Álcool também eu vou despejar um pouco Né Limpo o vidro, tá ok Mas é isso, né Só mais Eu gosto de deixar aqui embaixo mesmo Só os que eu uso assim No dia a dia mesmo Pra não ficar tão cheio Piquei o bombril, ó Já guardei, né Aí eu pego uma esponja de bombril, ó Parto ao meio E coloco no potinho, né Essa dica é tão boa Que eu passei quase a minha vida inteira Desfiando o bombril, né Aí onde eu cheguei na academia A tia ela já guarda tudo picadinho Aí é umas coisas que a gente aprende Fica pro resto da vida, né Boa demais Aqui dentro dessa bandejinha Tem aquela esponja mágica, né Se um dia precisar tem É... Isso aqui é bom demais, né Eu já comentei com vocês Aqueles lencinho É... Antimancha, né Você pode colocar a roupa colorida Com roupa branca Mesmo se a roupa desbotar Se colocando uma folhinha desse Lencinho aqui Não tem perigo de manchar as roupas, né Esse aqui Acabou que eu nem utilizei ele ainda mais Já tem um pouco aqui, ó Né Pane umedecido pra limpar móveis, né Ele é cheirosinho Bancada Essas coisinhas E aqui tem sabão de coco Ainda tem meia barrinha de viande Que tira mancha Ainda tem esse produtinho aqui meu Que é velho Mas rende de um tanto E aí a gente vai usando Deve até ter vencido Mas Mesmo ele vencido A A eficácia dele é boa Né Esses dias eu mostrei pra vocês Eu limpando O meu Como é que fala? O meu puxador da porta da sala Que é inox Nossa, gente Isso aqui dá um brilho Ele renova Ele dá outra vida pro Puxador Tudo que é inox Muito bom Vale a pena Só não sei onde que vende Esse trenzinho aqui, sabe Tem o site dessa Mr. Strong, né Acho que em supermercado Alguns Grandes supermercados Deve de encontrar também Que a raixa eu nunca vi Mas assim É muito bom mesmo Já deu uma organizada Né Só os produtinhos mesmo Que eu uso No dia a dia Isso aqui até que Eu não uso no dia a dia não Mas Pra não ocupar tanto espaço Por ser redondo Aí eu deixei aqui no cantinho Né Agora o restante A gente tá sempre utilizando Né Eu gosto de estar revisando Como eu recebo alguns produtos Aí eu gosto de estar Um dia eu utilizo o pinho Outro dia o homo Outro dia o ajax Tem dia que eu utilizo Sabão de cor Que assim vai Eu não tenho muita Um produto certo não Sabe Eu gosto de estar variando O álcool aqui no borrifador Gente Nossa Borrifador é tudo de bom Viu gente Porque as vezes o pote O vidro é grande Fica desajeitado Da gente tá pegando Pra tá utilizando No dia a dia Então coloca no borrifador Que além de você economizar Né Fica prático Né Bem melhor de tá usando Eu vou tá despejando Né Aqui no meu porta sabão Porque aí fica uma coisa só Mais prático Ocupa menos espaço Né Porque a caixa E o porta sabão vazia E não vira Né Então eu vou despejar Porque aí eu ocupo Aí eu ganho espaço Esse rápido que eu gosto É uma novidade né Mas eu acho que não é só eu Não tô dando de casa Tive no supermercado Aqui próximo a minha casa Um dia pra comprar Uma oceante que eu tava sem Aí eu comprei aqui perto mesmo Aí eu vi esse aqui ó Não sei se é lançamento Sei que eu não tinha visto dele Até eu só utilizo O concentrado Né gente Mas o concentrado Lá era assim Tipo doze reais Né Porque as coisas É bem mais caras Aí eu trouxe esse aqui Por sete Pensa no cheirinho bom Nossa gostei demais Só que porém Eu utilizo mais né Eu acho que pra mim Na minha mão Esse grande não rende muito Porque Eu coloco muito emociante Né Pra dar o cheiro mesmo Que a gente quer Tem que utilizar um pouco mais Mas fica muito cheirosa Em as roupas Só que assim Algumas peças Alguns tecidos Fixam o cheiro Né Aí depois que seca A gente vê que não fica Muito perfumado não Sabe Mas na hora que lava Que a gente coloca aqui Na lavanderia A roupa pendurada Gente Nossa O cheiro mais gostoso Da vida Muito bom mesmo Você acha que eu coloco O que você acha que eu coloco Lá em cima Que eu já tinha comentado A roupa pendurada De pinho sol O que eu coloquei aqui Tá vendo Tá vendo É só os vidro Grande mesmo Sabão de coco Esses outros aqui Também é limpador de piso Gente Acabei de organizar Já tá tudo Pelo menos Mais ou menos Organizado Mais ou menos não Ficou organizado mesmo Melhor do que isso Não fica Né Então assim Tá ótimo Tá valendo Ó Tudo ok O mocinho de sábado Hoje vai ser simplesmente Um macarrãozinho Porque aqui em casa Toda vez que faz macarrão Ninguém come mais nada Nem arroz Nem feijão Nem carne Só macarrão Até porque no macarrão Já temos carne Nem Então os meninos Adoram macarronada Então assim Eu fiz o macarrão Ao molho mesmo Né Até porque eu tô Passando roupa Né gente Então eu gosto Quando eu tô passando roupa Eu gosto de fazer uma coisa Bem prática Rápida né E que todo mundo gosta Aí eu vou pegar um queijinho Aqui que eu ralei Ó Jogo por cima Delícia Gente O pessoal aqui em casa Ama Eu na verdade Não sou muito fã De macarrão Sabe Mas a gente come E Fica gostoso Joga uma cebolinha Né gente Porque não pode Faltar a cebolinha Que a gente adora Tá prontinho Prontinho Ó Fiz um suquinho Né O macarrão E uma mesinha Montada Né Tudo simples Mas com muito amor Envolvido Né E a família gosta Graças a Deus Temos O alimento A nossa mesa Que nunca nos falte Né Tchau Tchau O alimento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto